Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo ar. Uma produção Sementes J. Basso, em parceria com o Canal Rural. Oi, gente, que alegria estar com vocês em mais um episódio do nosso Pode Plantar, um programa de videocasts das Sementes J. Basso, em parceria com o Canal Rural. E olha só onde nós estamos hoje. Nós estamos em Sinop, no Mato Grosso, de onde acontece a quarta edição da Norte Show. E é claro que a J. Basso está por aqui. Essa, que é uma feira, é uma das principais do país, composta por uma área de 198 mil metros quadrados, apresentando o que há de melhor e também mais moderno para a agricultura e também para a pecuária. E é claro que a J. Basso estaria aqui para receber o produtor rural e também apresentar as mais altas tecnologias para o campo. E nesse décimo primeiro episódio do nosso videocast, nós vamos falar sobre solo com vida para aumentar a produtividade da lavoura. E ninguém melhor para falar sobre isso que o nosso convidado, que está aqui comigo hoje, ele que é agrônomo com foco em manejo do solo e também sistemas de produção. A gente está, então, hoje com o Leandro Zancanaro. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite e falar com a gente, contar um pouco sobre a sua história, a sua experiência com solos. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, a J. Basso e toda a equipe da J. Basso. E é um privilégio estar aqui com a J. Basso e nessa região fantástica, né, que é um exemplo que o Brasil tem tudo para dar certo. E é um privilégio para a gente estar com o senhor para aprender muito com você, viu? Olha, conta para a gente, antes da gente começar a falar sobre solos, conta para a gente, vamos nos conhecer melhor. O que você pode nos contar sobre a sua trajetória profissional? Tudo é importante, né, que nós temos uma origem, né? Tem uma origem no campo, meu pai é agricultor, meu avô, tudo começou com meu avô, né, meu pai é agricultor no Paraná, em Cascavel. Ele mexe com a agricultura e pecuária, junto com meu irmão, né, eles são muito perfeccionistas. E, em função disso, cresci no campo, né, andei muito no campo e fui fazer agronomia em Santa Maria, na Universidade Federal Santa Maria. Fiz a graduação lá, fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá eu fiz um mestrado em Química e Fertilidade do Solo, na URGS, né? E depois que eu saí de lá, eu tive a oportunidade de vir trabalhar no Mato Grosso. Isso foi ontem, né, 26 anos atrás. Ah, faz bem pouco tempo que está por aqui. E nesse, é, exatamente pouco tempo, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Mato Grosso e é mais do que nunca a oportunidade para trabalhar com uma pessoa que esse Estado deve muito a ele, que é o Dario Minoru Irumoto, que foi o utilizador da Fundação. E é um privilégio para quem começa a vida profissional ter a oportunidade e ter convivido com ele. Então, minha vida profissional que eu tenho hoje, que eu concostei, tem muito a ver com a Fundação Mato Grosso, a quem agradeço, e também esse meu amigo que partiu, que está na zona lá de cima, que me deu muitas oportunidades, né? Então, minha trajetória é essa. Fiquei 24 anos na Fundação Mato Grosso. Chega uma hora que é a hora de dar oportunidade para os novos, né? Um dia, quando eu cheguei, era o mais novo. Quando eu saí, chegou a hora de deixar a oportunidade para os meninos, que eu tanto falo, né, que começaram comigo. É um privilégio também olhar essa gurizada tomando conta do Mato Grosso. São 26 anos, então. E o que te inspirou aí para o agro foi justamente ter convivido com o campo desde novinho. E teu pai, ele também vem de uma família tradicional do campo. E o que eles produziam ali no sul? Na verdade, a gente moramos na fazenda, né? Meu pai é aquele produtor nato, né? Que ele gosta de fazer as coisas, né? Então, na infância, nós convivemos muito com isso, né? Meu pai no Paraná trabalha com soja, milho, pecuária, né? E tudo que ele faz, ele busca fazer da melhor forma, né? De uma maneira sem exageros, mas da melhor forma. Então, eu trago isso comigo. E é uma honra, né? Poder cultivar, né? Eu falo que a vida é o eterno cultivar. Eu falo com todo respeito aqui, né? Tenho duas filhas. Eu falo para elas que a vida é o eterno cultivar. E só colhe quem semeia. Olha, como a gente está falando da sua trajetória, eu me lembrei aqui, você foi vencedor do Prêmio Personagem Soja Brasil. Eu não me lembro se foi da safra 19, 20. 18, 19. Foi da 18, 19. Como pesquisador, conta como foi essa experiência também para a gente. Faz parte da sua trajetória profissional. É muito gratificante e nos traz uma alegria. A gente, só um adendo. É do Canal Rural. Para quem não conhece, o personagem Soja Brasil faz parte de um projeto Soja Brasil do Canal Rural que neste ano de 2023 está completando 11 anos. Nessa safra, né? 22, 23 completou 11 anos, tá? Então, é um privilégio, né? De ser lembrado pelas pessoas que nos indicaram. É um privilégio de ter sido votado, assim como os outros, né? E eu vejo que, para mim, é uma satisfação muito grande no sentido de ver que, às vezes, a gente, na maneira simples e muitas vezes, as pessoas estão observando. Eu acho que, de novo, né? A gente fala para a gurizada, para os mais jovens, até minhas filhas, né? É em que você tem que fazer tudo certo, né? Porque as pessoas te observam. Então, é o reconhecimento. É um reconhecimento e um estímulo. Tá, foram 26 anos, né? De muito trabalho. E sempre foco no solo. Vamos falar sobre isso, então? O que mudou de lá para cá, no decorrer desses anos, em relação ao solo? Você falou assim, né? Com sempre foco em solos. Então, a minha formação, ela é específica em química e fertilidade do solo. Então, sempre foi solos. Porém, de início, né? Quando eu cheguei na Fundação Mato Grosso, e isso era o cenário de quem aqui chegava no Mato Grosso, eu encontrava um solo ácido, encontrava um solo pobre em fósforo, pobre em potássio, com alumínio, pouco cálcio, pouco magnésio, pobre de microtreno. Então, química, né? Então, nós focávamos que o solo tinha que ser corrigido. E é verdade. Se alguém abrir uma área nova hoje, vai ter que fazer isso. Correção. Correção. Se alguém abrir uma área nova, vai ter que fazer isso. Mas, naquela época, a proporção de áreas que estava sendo introduzida a agricultura era muito grande. Então, nós discutimos o quê? Quantidade de calcário, toneladas de calcário, quilos de fertilizantes, tudo isso, né? Então, era a situação do momento, né? Só que, com o tempo, a gente tem um foco em solos, né? Só que a gente começou a perceber, e assim é hoje, nós vamos conversar um pouco sobre isso, em que a produtividade final, ela não consegue mais ser explicada só pelo solo, só pela adubação, de maneira isolada. É a integração de tudo. É um conjunto. Conjunto integrado e dinâmico, né? Então, nós até, um tempo, nós demos a ideia do cubo mágico, né? No passado, o Dario falava que a agricultura é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça tradicional em que você ia encaixando uma peça por vez. Ia testando qual que é a adubação, qual que é a herbicida, qual que é o fungicida, né? Uma peça por vez. Hoje, tudo ao mesmo tempo. É um cubo mágico. Mexer uma peça, mexe com todas. Mexe tudo. É. Então, essa é a evolução da agricultura. Até eu falo assim, para agorizar, falo muito disso, né? Encontrei muitos aqui hoje, né? É a questão de bem-vindos à agronomia. Agronomia é isso. Não é nada separado. É tudo integrado. Isso nos estimula. Já que a gente está falando, né? De correção de solo, pré-sagorizada aí que está chegando também, o produtor, por onde que ele deve começar? Bom, a pergunta talvez seja assim, se alguém vai começar na agricultura hoje. Isso. Então, primeiro recado, né? Agricultura é uma atividade muito dinâmica. Ele tem que estar consciente que a atividade é muito dinâmica. É uma das atividades que utiliza o maior número de tecnologias possíveis, porque ele mexe com a parte de máquinas mecânicas, mexe com a parte biológica, que é uma semente, que é uma planta, que é um organismo, um inseto, um fungo. Mexe com a parte de gestão, mexe com a parte de nutrientes e química, que é a minha área. É muita coisa envolvida. É, não é mais, não pode ser entendido como algo isolado. E qual que é o desafio maior? Que ele tem que pensar em tecnologia. Mas o que é tecnologia? Conhecimento com base científica aplicada em uma atividade. Então, ele tem que ter um bom diagnóstico, tem que ter uma boa execução. Não é discutir só o que fazer, quando fazer, quanto fazer. É como fazer. Então, um diagnóstico com pessoas. E outra questão, tem espaço para aquelas pessoas que têm uma formação maior, em termos desde o ano, e tem um espaço muito importante das pessoas simples que executam tudo na fazenda. Essas pessoas são fundamentais. Então, a agricultura é uma atividade que consome muitos insumos. Muitas máquinas, hoje tem máquinas com eletrônica embarcada. Tudo isso é muito importante, mas passa por pessoas. E a produtividade, ela está associada também à alta genética? Interessante, né? Sem dúvida nenhuma. A produtividade é o resumo de tudo. Se você pensar na parte de produção, a produtividade resume tudo o que você fez durante a safra. E digo mais, não é só durante a safra, é antes da safra. Porque a safra, ela começa antes do se semear, com o planejamento. Então, eu tenho o antes, a semeadura, o cultivo e a colheita. Então, hoje, o nosso exemplo, nós estamos na safra, a melhor safra histórica do Mato Grosso sem soja, tudo passa também pela genética, pela semente. A semente é um ser vivo. Ali traz tecnologia. Quais são os pontos de atenção, então, que você poderia destacar para aqueles produtores que estão iniciando nessa primeira safra? O que a gente pode colocar aqui? Um correto diagnóstico. Estar ciente que o manejo de insetos, doenças, plantas invasoras, escolha de cultivares, fertilizações, correções, passa por pessoas. E fazer bem feito. O essencial, se o cenário está positivo, foque no essencial e no que dá residual. Se o cenário não está positivo, foque no essencial e use residual. Porque, muitas vezes, a agricultura é um grande mercado consumidor. Não adianta nós falarmos que não. Muitas vezes, como nós somos no meio urbano, muito assediados por consumir várias coisas. E, muitas vezes, nós esquecemos coisas básicas. E, na agricultura, para quem está iniciando, para que, se vocês olharem, para quem está iniciando, mas os bons produtores, eles acertam no essencial. É importante, terminei, que o essencial é fundamental. Algo mirabolante não é tão necessário. O essencial é muito bem feito. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E é legal o conceito de tecnologia também, que o senhor colocou aqui para a gente também. Que tecnologia, a gente imagina justamente maquinários. E, obviamente, eles são muito importantes. Mas, são pessoas. É conhecimento, na verdade. É. Isso, assim, claro que em uma máquina, hoje, nós temos um desenvolvimento de maquinário agrícola, uma tecnologia absurda. Insumos fantásticos. Isso é fundamental. Nós temos aí os biológicos, os vindos, tudo. Tudo isso é fantástico. Super. Aumenta a produtividade. Todos os insumos são fundamentais, são importantes. As máquinas, tudo acontece por máquina hoje, na Secretaria do Mato Grosso. Mas tecnologia não se mede pelo consumo de quantidade. Se mede pelo conhecimento, com base científica aplicada na atividade. Então, quando eu falo que vou usar isso com base científica, por mais que isso possa representar menor quantidade de insumos, isso é tecnologia. Muitas vezes o mercado fala que é menos tecnologia. Muitas vezes o mercado fala que é menos tecnologia. Não. Isso, se tiver base científica, é tecnologia. Agora, se eu vou usar isso, que seja muito recente, eletrônico, sofisticado, com base científica e de usar de uma maneira eficiente, que gera um custo, mas gera um benefício muito maior, é tecnologia. Então, o grande erro do meio é confundir tecnologia com quantidade de consumo. A quantidade, o tipo de consumo é consequência do conhecimento. Perfeito. Vamos falar de plantio direto? Vamos. Porque é muito importante, né? O plantio direto, ele representou para o cenário, o que ele representou aqui para essa região aqui de Cerrado, né? Em termos de estruturação de solo. Contar uma história, né? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui há 26 anos atrás, discutindo muito calagem isoladamente, adubação isoladamente e tudo mais. Mas, chegou um momento, isso, se alguém abrir uma área nova, uma área de Cerrado, uma área de mato com solo ácido e pobre, você vai ter que fazer isso. Mas, com o tempo, a gente começou a perceber que a diferença de produtividade não estava ligada mais à quantidade. Depois que você corrigiu quimicamente o solo, tem outros fatores que começam a limitar mais. O que acontece? Começou-se o quê? Quando houve... Vamos misturar as coisas aqui, pessoal. Quando tem uma época que veio a ferrugem, né? A ferrugem é uma doença que tirou muitas produtividades e renda da região. Qual que era a melhor estratégia para a ferrugem? Anticipar o plantio, com material mais precoce. O produtor também precisava diminuir o custo fixo. Então, o produtor, não foi a pesquisa, foi o produtor que forçou a anticipar o plantio. Foi o produtor que forçou as empresas detentoras genéticas a desenvolver materiais mais precoces. Com isso, ele escapava da ferrugem. Com isso, ele conseguiu colher a soja primeiro e fazer um milho melhor na segunda safra. O algodão melhor, uma braquiária melhor. Então, o plantio... E com isso, com a segunda safra, que tem a ver com o desenvolvimento de materiais genéticos mais produtivos de soja, conseguiu-se o quê? Plantio direto. Plantio de qual que é a premissa? Sem revolvimento, cobertura permanente do solo, né? E rotação de cultura. Então, nós conseguimos com isso não revolver, porque não tem mais janela para revolver. Nós temos o quê? Cobertura permanente. Eu não tenho rotação, mas tenho uma sucessão, porque antes disso não tinha nada. E com isso, qual a consequência disso? Eu vim da parte de química do solo. Digo para vocês, acreditem ou não, né? O plantio direto aumentou a eficiência de todo o processo químico. Qual o impacto do plantio direto? Melhorou a qualidade química, eficiência de aproveitamento dos nossos insumos químicos. Melhorou a qualidade biológica, melhorou a qualidade física do solo. E o que nós temos cada vez mais o quê? Aumenta a produtividade em função do quê? Do sistema de produção. A segunda safra ajudando a soja. A soja ajudando a segunda safra. A segunda safra ajuda a debraquear, crotalário, milheto, sorgo, ajudando o algodão, ajudando a soja. Ou seja, a produtividade final não é mais consequência de um manejo por cultura. Antes nós pensávamos por cultura. Hoje nós pensamos no conjunto de culturas ao longo do tempo. Ou seja, não tem dúvidas de que o plantio direto veio para ficar e veio de forma muito benéfica. Maruza, eu vou contar isso para você. Para a minha experiência profissional, mudou toda a minha experiência profissional. Mudou toda a minha forma de ver a fertilidade do solo. Antes do plano direto, o conceito, o diagnóstico é um. Depois do plano direto, com o tempo, com o fator tempo, muda toda a dinâmica e muda para melhor. Mudou tanto para o produtor quanto para o meio ambiente. Com certeza. Isso é muito importante a gente colocar aqui também. Sem dúvida. Até que estou comentando contigo, vou dar a minha opinião. Qual a atividade econômica que tira CO2 da atmosfera? O agro. O agro. Então ela produz alimentos, fibras e ainda tira CO2 e deixa carbono no solo para fazer matéria orgânica. Então o plantio direto, eu falo assim muitas vezes para o mundo afora, nos permitiu que melhorar toda a performance agrícola e é uma atividade que melhora o ambiente. Nós somos muitas vezes julgados que nós degradamos. Agricultor, sem dúvida nenhuma, a agricultura, ela melhora o ambiente, preserva o ambiente. Nós estamos deixando o solo hoje muito mais produtivo do que quando começamos. Muito ao contrário, nós estamos melhorando, nós estamos degradando. Então isso responde também isso aqui, né? Sobre o sistema de produção, o papel da segunda safra para o produtor. Interessante isso, né? Eu falei que eu comecei com a parte química, com o tempo nós vamos vir mais com a relação, começamos a estudar o sistema de produção. De novo, vou citar a Fundação Mato Grosso, que sou muito grato, né? Nós tivemos a oportunidade há 15 anos atrás de mudar totalmente os trabalhos de pesquisa com o sistema de produção. E digo para vocês, né? A Fundação Mato Grosso tem um trabalho, vai ter seus eventos, quem acesse a Fundação Mato Grosso, em que lá é possível dizer que a segunda safra, comparado a uma soja sem segunda safra, a segunda safra, na média, em 15 anos, está aumentando a produtividade em 12, 13, 14 sacos por ano ao longo do tempo. Não existe nenhum outro insumo em máquina, de forma isolada, que te dá isso. Graças ao quê? A segunda safra. Graças a quê? A precocidade. Graças a materiais precoces, soja mais produtivos. Então, tudo isso. Quando você colhe mais cedo, você planta mais cedo. Qual o principal insumo da segunda safra? Água. Plantando milho na segunda safra, mais cedo, colhe mais. Forma mais palha. No ano seguinte, quem começa a plantar primeiro? Ontem, mais resíduo. Não há mais como separar a primeira safra e a segunda safra. Plantio direto, o sistema de produção, mudou a história da eficiência do uso do solo. Mudou para melhor. A gente está falando de solo, então vamos falar de adubação. Adubação em superfície vem beneficiando bastante. O produtor, o que a gente pode destacar em relação a isso? É adubação a lanço, né? É, boa pergunta. Adubação em superfície, né? Então, vamos dizer assim. Aqui nutriente nós estamos falando. Bem provável, nós estamos falando, com certeza, da adubação fosfatada. Na superfície. Porque o potássio, quando se aplica em superfície, ele é um elemento que se apresenta certa mobilidade no solo. Tanto é que nós parcelamos ele para diminuir as perdas em profundidade, principalmente em solos arenosos. Então, adubação fosfatada para potássio é tranquilo, em superfície, enxofre é tranquilo, nitrogênio é impossível. Mas o fósforo não. O fósforo aplicou em superfície, ele não desce. O fósforo só desce se você, produtor, você, engenheiro agrônomo, você, técnico, levar ele para baixo. Então, pessoal, adubação fosfatada em superfície está indo bem? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem está indo bem com adubação fosfatada em superfície, não valorize a adubação fosfatada em superfície. Porque ela, por si só, ela tem baixo efeito. Se você fizer adubação fosfatada em superfície, em áreas pobres, em fósforo, você vai colher pouco. Então, adubação fosfatada em superfície, para quem está tendo bons resultados, é, de certo modo, por consequência indireta. Por exemplo, porque você, você, produtor, o seu pai, o seu avô, investiu durante 10, 20, 30 anos, pegou aquele solo pobre, corrigiu em fósforo. Então, quando eu tenho solo pobre, eu não posso fazer em superfície. Quando eu tenho solo rico em fósforo, em função de 30, 10, 20 anos de correção, esse solo está corrigido. A partir desse momento, eu consigo fazer em superfície. Mas a curto prazo não é ela que funciona, é a correção histórica. Com adubação em superfície, o que acontece? O que eu ganho? Quem está tendo ganhos com adubação em superfície é porque alguém corrigiu do passado, investiu. Que a adubação fosfatada em superfície permite o quê? Uma agilidade maior do plantio. Automaticamente, eu tendo uma agilidade maior do plantio, para quem pode, não é para quem quer, eu consigo encerrar meu plantio da soja primeiro. Consequentemente, eu colho primeiro, coloco milho ou algodão na melhor época. Eu coloco a barquiária, milho, eu faço uma segunda safra melhor. Automaticamente, ano um, ano dois, começo a plantar mais cedo, com pouca chuva, onde tem resíduo, onde não tem resíduo, não consigo antecipar. Então, todo ano, plantando mais cedo, maior agilidade. Ano um, ano dois, ano três, ano quatro, ano dez, ano vinte. Eu estou melhorando o sistema. Então, não é adubação fosfatada que está permitindo isso, é a correção prévia e a agilidade operacional que está ajudando a formar mais palha, um plantio direto melhor. Então, na verdade, nós atribuímos a adubação em superfície, quando, na verdade, eu devo valorizar mais o quê? A correção inicial dos produtores, do seu pai, do seu avô, que corrigiram ao longo do tempo. Que começaram lá atrás e foram corrigindo. A adubação fosfatada em superfície não é para quem quer, é para quem pode. Para quem pode. Olha, é muito interessante isso. Leandro, e a realização de calagem? Calagem. É considerada uma etapa fundamental, né? É a única, existem outras. O que você pode colocar para a gente aí, para chegar no diagnóstico correto? Perfeito. Então, assim, nós falamos aqui, né? Nosso solo de cerrado, nosso solo aqui de sinop, a vegetação já é uma mata, né? Na maior parte das vezes, no cerrado é sempre ácido e pobre de nutrientes. Aqui na área de mata, a maior parte é ácido. Se o solo é ácido, ele tem acidez. Então, é obrigatório fazer a prática da calagem. A prática da calagem é a correção da acidez do solo. Então, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, há 20, hoje, daqui a 40 anos, 50 anos para frente, a calagem vai continuar sendo necessária em solos ácidos. Então, o conceito de acidez não mudou. Então, foi, é e será fundamental a correção da acidez em solos ácidos. Porém, pessoal, o que está acontecendo hoje, em algumas situações, em áreas antigas de cultivo, em função de posicionamentos divergentes, muitos estão cometendo um excesso. É possível e necessário, sim, corrigir a acidez do solo. Porém, cuidado com os excessos. Os excessos me trazem outros problemas, inclusive de ordem biológica. Então, calagem é obrigatória e sempre será obrigatória. Perfeito. E a gente está aqui no stand da Jota Bássula, na Norte Show, aqui em Sinop, vamos falar de sementes, né? Porque não adianta ter um solo fértil se a gente não tem uma semente com vigor. O que a gente pode colocar aqui a respeito disso? É uma excepcional pergunta. A semente sem vigor também prejudica o resultado, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de alta produtividade, né? Estamos falando de alta produtividade e aproveitar toda essa eficiência do produtor brasileiro, das condições que eram muito pobres e o produtor, junto com toda a cadeia agrícola, permitiu sair de um solo que não produzia, ou produzia muito pouco, com muito esforço. A gente vem para a Sinop, cidade linda, maravilhosa, mas tenta imaginar isso há 20, 30 anos atrás. Então saiu num solo muito pobre, numa região distante, o pessoal corrigiu quimicamente o solo, né? E veio o quê? A precocidade, né? Através da semente, que as detentoras desenvolvem a genética e as multiplicadoras de semente trazem até o produtor. Fez a soja produtiva e viabiliza a segunda safra. Mas a semente é um ser vivo. Lí dentro tem o quê? É um material assim, material precoce ou não precoce? É um material que engalha mais e engalha menos. Hábitos de crescimento determinado, indeterminado, PMS maior ou menor. Maior resistência a cisto, menor resistência a cisto. Maior resistência a galha ou não? Ou com mais mancha-alvo ou não? Através daquela semente, eu defino todo o meu manejo. E não existe alta produtividade sem semente de qualidade. Para me encolher, eu tenho que semear. Para me usar com maior eficiência todos os demais investimentos, eu preciso de uma semente boa. Alguém investiria todo um investimento em algo que não é bom? Então, todo investimento do produtor começa com uma boa semeadura. Como já acho que o professor lá de Pelotas Zinermann falava o seguinte, você interfere na produtividade final da sua lavoura, no potencial produtivo até a semeadura. Você planeja a lavoura, você escolhe o ambiente de produção, prepara aquele ambiente, você escolhe, faz o planejamento de fertilização, defensivos e tal, escolhe a semente. Por motivar, B ou C. Até aquele momento, você tem como potencializar a produtividade. A partir daquele momento, você administra as perdas. Então, a semente é fundamental para a sua produtividade. A semente é fundamental para ter eficiência em todo o processo. Se você largar mal na semeadura, com uma semente de baixa qualidade, você, depois disso, vai tentar socorrer essa lavoura. Mas o resultado não é o mesmo. Então, se você quiser socorrer menos, invista em uma boa semente, invista em uma boa semeadura. Fica a dica, então. Muito bem, Leandro. E quando a gente fala de qualidade de palhada e também a relação impacto no manejo, que dica que você daria para o produtor que está nos acompanhando agora? Qualidade de palhada. Olha que coisas boas também. E dica a gente dá. Então, muitas vezes, nós, os engenheiros agrônomos, e nós da sociedade, achamos que tem uma única solução. E não. Na agricultura tem várias soluções. Então, por isso que é importante o diagnóstico. É importante você fazer o diagnóstico do produtor. Qual o perfil do produtor? Qual o perfil daquela área? Se é arenosa, menos arenosa. É uma região mais alta, menos baixa. Mais baixa, que chove mais, chove menos. Então, é o seguinte. Nós temos, assim, as culturas de cobertura são fundamentais. Mas você... O milho, né? Não é uma cultura de cobertura. Mas, além de renda, cobre o solo. Forma raiz e cicla nutrientes e forma palhada. O algodão não é uma cultura de cobertura, mas não tem uma raiz tão agressiva, tão abundante quanto o milho, mas dá renda. Mas também é uma cultura importante, permite investimento. O sorgo é uma cultura que não é cultura de cobertura, mas é cultura comercial, mas permite cobertura, raiz e ciclagem. Nós temos as braquiárias, que também tem um poder muito grande de fazer raiz, até condicionamento da parte física, reduzindo hematóides, cicla nutrientes. E quando eu tenho palhada, eu planto a safra seguinte, com maior segurança. Eu tenho um milheto, né? Se eu preciso de uma cultura de crescimento rápido, com pouca chuva, o milheto é fundamental. Eu tenho a crotalária, que fornece nitrogênio, reduz nematóide, tenho estilosano. Então, o que acontece? Todas as culturas de cobertura funcionam muito bem. Não existe uma solução mais. O que eu quero? O que eu preciso? Estou preparado para esse manejo mais intensivo ou menos intensivo? Então, começa lá atrás, com diagnóstico e tecnologia, conhecimento, pessoas. Eu quero três práticas agora, tá? Quando a gente fala justamente sobre isso, né? Sobre altas produtividades e também o manejo eficiente que você tem falado aqui. Que três práticas que a gente pode passar para o produtor que está nos acompanhando agora? O que seria imprescindível, assim? Já temos milhões de dicas aqui durante o nosso bate-papo, mas vamos colocar ponto A3 aí. Agora você me provocou bastante, porque você poderia dar várias dicas, né? São muitas, né? Mais três. A gente tem que selecionar e fica mais difícil. Vamos dar práticas, né? Então, assim, as práticas. Primeiro de tudo, vamos pensar assim. Eu falei do diagnóstico. Então, o diagnóstico automaticamente está na primeira parte, é que pessoas fazem o diagnóstico. Segundo, definir qual o ambiente, de qual o ambiente você está falando. Então, diagnóstico, planejamento. Isso passa por pessoas. Segundo, é o que acontece. É uma questão de, eu fiz um diagnóstico, que é o primeiro passo, planejamento e pessoas. Segundo passo, estamos, precisamos de genética de alto teto produtivo. Melhor ainda, se for material genético ou precoce, alto teto produtivo. E isso através de uma boa semente, uma semente com vigor, né? E que nós temos o que depois? É um terceiro passo, né? É o manejo cultural, né? Mas eu poderia falar um terceiro a questão. Uma quarta, se você permitir uma quarta, manejo cultural a terceira. Manejo de insetos, doenças e tal. Mas eu preciso para a alta produtividade, uma condição climática favorável. Porque nós não podemos achar que sempre vai ser a condição perfeita. Vai dar certo sempre. A gente não depende. Nós temos o componente ambiental. Claro que o meu manejo no dia a dia tem que amenizar os efeitos adversos. É fundamental. Porque nós não podemos transformar a agricultura e a agronomia como a ciência exata. Porque tem um componente. Se você plantar, fazer todo o manejo, tudo o que eu falei. Plantar em uma data. Dali 10 dias, plantar na outra data. Você faz exatamente a mesma coisa. Não colha o mesmo valor em termos de produtividade. Não significa que o teu manejo você errou a condição ambiental. Então, como eu consigo amenizar as variações climáticas? E essa é uma quarta dica. Então, é importante. Essa é uma pergunta boa. Como é que a gente consegue minimizar essas condições climáticas adversas que impactam na produção diretamente do produtor? É difícil, né? É difícil, mas... É um dos maiores desafios do produtor. É difícil, mas é possível, em parte, fazer isso. Por exemplo, se eu tenho uma probabilidade maior de cortar chuva, eu tenho que corrigir o solo em profundidade. No início, fazer aquela correção de acidez, né? Que você comentou da calagem. Eu preciso corrigir o solo. Eu preciso, depois, fazer uma cultura de cobertura que me proteja o solo, que crie a raiz para estruturar melhor o solo, para a raiz da minha cultura comercial crescer mais, para diminuir a evaporação. Então, existem práticas. Eu posso, talvez, ajustar a população, escolher cultivar, ajustar a população da minha cultivar e tudo mais. Então, a gente não consegue resolver tudo, mas é possível minimizar certas variações climáticas. E a gente consegue, então, trabalhar na próxima safra se espelhando no que aconteceu na anterior. Perfeito. Inclusive, essas questões climáticas que a gente está falando aqui, o que aconteceu aqui que a gente pode melhorar aqui na frente? Perfeito, viu? Aí já fica até minha próxima pergunta aí, para como é que o produtor faz para trabalhar na safra, na próxima safra, as suas dicas aí também. Boa, viu, Maruza? Eu vou contar. Eu falo para a equipe, né? Eu falo isso mesmo que eu penso. As respostas estão no campo. Então, assim, é importante ter todas as ferramentas de análise, todas, a parte digital, a parte de coleta, a parte disso, né? É importantíssimo. São informações, mas você precisa pegar essas informações e interpretá-las, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra, e ação é outro fato, outro passo. Então, as respostas estão no campo, né? Então, as respostas para a próxima safra estão na safra que acabou. Na verdade, muitas vezes a gente faz todas as análises e tal para confirmar aquilo que nós já sabíamos. Então, eu quero dizer o seguinte, ó. As lavouras nos dão as respostas, né? E muitas vezes nós deixamos de acreditar naquilo que nós vemos na lavoura para acreditar em outras influências que muitas vezes não tem embasamento técnico. E cada caso é um caso particular, né? É, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, eu falo assim, né? Aquela resposta que você tem numa região que é textura de altitude maior, altitude menor, o solo é o mesmo. Mas se aqui chove mais do que aqui, o solo é o mesmo. Mas a condição climática é outra. Então, cada caso é um caso. É uma produtividade totalmente diferente. Exatamente. Então, eu quero dizer assim para vocês. As respostas estão no campo, né? E vou dizer assim, a auto-projetividade é complicado, é. Ao mesmo tempo é simples. Porque, no fundo, no campo nós mexemos com macro-processos. Muitas vezes nós esquecemos, ignoramos, negligenciamos as coisas básicas. Mudar aqui não é básicas. Aquelas práticas que são fundamentais, antigas mais fundamentais. E muitas vezes eu perco o foco porque eu vou em cima, vou dando foco para aquilo que é duvidoso, que é complicado, que é isso, né? Ser sofisticado não significa que é melhor que aquele que é o simples. Então, uma das dicas é, foque no essencial e no que dá residual. Se está bom, se está ruim, foque no essencial e use o residual. Mais dicas aí para você que está em casa, hein, Leandro? Você está há 26 anos na área, né? Estava contando para mim. Quanto tempo de fundação? 24. 24 de fundação. Tem uma bagagem enorme. Já dividiu aqui comigo e com quem está em casa. muito conhecimento na parte de solos. Acredito eu que você tenha vivido também muitos desafios nesse meio, né? Nesse percurso todo. Eu queria que você pensasse, tentasse lembrar um desses desafios para poder compartilhar com quem está nos acompanhando hoje. Você consegue lembrar de alguma coisa, assim? Me lembro. Eu podia lembrar vários, né? A gente pode dividir. Vamos lá. Lembrar de vários. Mas o tema é solo vivo, né? É isso, né? Solo vivo, exatamente. Então, eu vou contar uma história. que foi assim, entrei em 97 na fundação, muito aprendizado, né? E passado, sempre trabalhando muito focado na parte de solos, correção de acidez, calagem, adubação corretiva, modos de aplicação de fósforos, subilidade de microtrientes, subilidade de fósforos, né? Tudo práticas isoladas. Já tinha uma experiência com dentro dele? Não, não. Era jovem, né? Então, o Dario apostou em mim, né? Eu tenho a agradecer. Quem que é o Dario? O Dario é o mentor, né? O da fundação Mato Grosso. Ó, o Dario. Que partiu em 2009, né? Ele tá nos olhando lá de cima, né? Tá, tá nos acompanhando. Então, assim, eu podia contar várias histórias dele, né? Agora, veio uma, né? Então, eu cheguei... É bom quando a gente lembra, assim, com carinho, né? É, com carinho. Eu vou falar assim pra vocês, pessoal. Eu tinha um privilégio de poder começar a vida profissional com ele. Ter aprendido com ele. E digo assim, ele era um verdadeiro líder. Se ele falasse que ia pra lá, eu pensasse que eu ia pra lá, mas se ele tá indo aqui, eu vou junto com ele. Eu vou com ele. Com a mesma intensidade. Então, líder pra mim é isso. E acredito que assim como você, outros também faziam a mesma coisa, né? Exatamente. Acompanhava ele pela credibilidade. Então, o Dario era fantástico, né? E como amigo, não era impossível melhor. Pôde contar várias histórias dele. Mas vamos ao desafio. Então, entrei em 97, chegamos em 2007, 10 anos, 2008. Nós começamos a perceber que o fator químico isolado não respondia mais o que acontecia no campo, em áreas quimicamente já corrigidas. Existiam outros fatores. Então, a visão, a solo fértil, é aquele solo que produz abundantemente. Então, no solo de abertura, aqui do Cerrado, aqui as áreas de Sinop, que são pobres, eu tenho que corrigir a acidez, eu tenho que corrigir o fóssil e tal. Então, isso, a condição química era o fator limitante. Isso que limitava mais a produtividade. Então, se eu olhava uma análise de solo, um solo pobre, então ele não era fértil, porque tinha uma condição química limitada. Depois de 10, 20, 30 anos que o produtor investiu muito, ele transformou aquele solo pobre em solo corrigido quimicamente. Só que a gente via que um solo quimicamente corrigido e outro solo igual, quimicamente corrigido, igual, produziam diferentes. Esse aqui produzia mais do que esse. A análise de solo era igual. O que diferia? Ele despertou para criar um trabalho, uma estação de pesquisa focada em sistema de produção, 2008. Aí o Dario, eu cheguei para o Dario, vamos mudar os trabalhos de pesquisa em solos? Vamos. O que você propõe? Eu propus o trabalho, focar, mudar todos os trabalhos em sistema de produção. E ele falou o seguinte, em 2008, isso aí. Vocês dão conta de tocar? Vocês dão conta de tocar? Olha a confiança. Inclusive financeiramente? Sim, damos conta. Então faça. Vocês vão colher os frutos no futuro. Olha, que ousadia. É o desafio. O Dario era assim. Ele te estimulava. E ao mesmo tempo, ele te desafiava. Você dá conta? Inclusive financeiramente? Então, esse trabalho começou em 2008. E vocês tocaram. Tocamos. E hoje está com 15 anos. Hoje, digo para vocês, deixei para a Fundação Mato Grosso. A palavra é deixar mesmo. Completa 15 anos. A Fundação está fazendo um trabalho lindo. O principal trabalho centro-oeste brasileiro em solos é esse trabalho. Qual que é? Sair do desafio. Sair de uma visão química isolada para uma visão do todo. Químico, físico, biológico. Dois solos iguais, quimicamente, inclusive morfologicamente. Produzindo diferentes. Por quê? Eu tenho um sistema de produção diferente. Eu tenho um solo mais vivo, menos vivo. Tenho um solo com maior disponibilidade hídrica e menos disponibilidade hídrica. Então, o desafio foi tocar esse projeto. Mas o desafio também passa por quê? Sabe por causa daquele japonês, desculpa dar o termo, que confiou nas pessoas. Exatamente. Então, o desafio é você ser provocado. Foi provocado e trouxe resultados. Exatamente. E aí, deu certo. Mas imagine se ele falasse que não. É, aí eu não descobri nunca. É, mas como que ele nos estimulava? Você consegue? Tem certeza? Vai. Vai. Confio em vocês. Só que ele partiu em 2009. Ele não pôde ver isso. Mas eu tenho orgulho de dizer que foi um desafio grande mudar toda a linha de pesquisa. E muitos colegas hoje falam assim, ah, você só pensa em sistema de produção. Que não é mais possível discutir calagem, adubação, modo de adubação, fontes fertilizantes, quantidade separada da parte biológica e física. Porque o solo fértil é aquele que produz abundantemente. É aquele que está, de certo modo, uma boa eficiência de uso de nutrientes, boa eficiência de uso da água, bom crescimento radicular que permite o quê? Uma tolerância maior a veranicos. Aquele que permite uma drenagem maior. Aquele que permite uma diversidade biobiológica maior. Aquele que permite uma convivência melhor para os nematóides ou até a supressão. E que permita aquela semente. Aquela semente que tem genética, que tem ali dentro, produz a mais com menos. Olha só, um desafio que resultou em resultados, resultou em boas coisas. Olha, eu digo para vocês, viu? Só para dizer assim que é algo que me satisfaz muito. É ter proporcionado isso e ter tido aquela pessoa, Dario, que me permitiu desenvolver uma ideia. E eu vim da química isolada, né? E hoje eu não consigo mais discutir a química. O meu, só para finalizar, tem uma época que depois, começando esse trabalho, né? Convidei o meu orientador em Porto Alegre, né? Na Universidade Federal do Rio do Sul, quando eu fiz o mestrado. Convidei o Clésio, né? Que tenho uma grande admiração por ele. Professor, você vir aqui, professor, participar de um evento nosso, para discutir aqueles resultados e tal. Ele falou, eu posso ir. Mas eu te digo, tudo aquilo que eu te ensinei, eu já não concordo muito mais com aquilo lá. Porque ele ensinava isoladamente. Só que eu falei, professor, aquele ensaio que eu troquei daí contigo, nós montamos o campo, já demonstra que não é nada mais isolado, e sim integrado. Solo vivo é aquele que você tem o quê? Diversidade microbiológica, né? Uma fauna melhor, uma eficiência de tudo. Você não compra isso, é importante, hein, pessoal? Eu, às vezes, as pessoas acham que eu sou muito duro. Você não compra isso aí. Você desenvolve. Isso depende de persistência. Você acredita nisso? Continue. Seja persistente. Muitas vezes, esse resultado demora 7, 7, 8, 10 anos, alguns solos mais agiosos. Solos arenosos é mais rápido. Mas também, se você acredita naquilo, você acredita realmente naquilo que você tem como, princípios da parte agronômica, acredita ou não acredita? Se acredita, seja persistente. Parabéns aí por sua bagagem, por tanto conhecimento, e obrigada por compartilhar com a gente, principalmente, esse desafio. A gente está chegando, infelizmente, para o fim do nosso bate-papo. Eu queria, antes da gente encerrar, que o senhor passasse para a gente compartilhar, se aí passasse umas considerações finais para quem está nos escutando hoje. Eu queria tudo agradecer de novo, né, a Jota Basso, a vocês que estão aqui, a equipe da Jota Basso, né, agradecer a Deus, né, porque nós estamos aqui por causa de Deus, né, e eu sou uma pessoa muito privilegiada, viu, pessoal? Já passei alguns assustos na minha vida aí, e graças a ele estou aqui, né. Quando eu cheguei, eu falo que a gente chega até hoje porque as pessoas acreditarem em nós. Por exemplo, eu falo do Dario, falei da toda a diretora da fundação, da equipe que nos ajudou. Eu falo assim, ó, toda essa questão de trazer a pesquisa para o campo e o campo para a pesquisa, né, é porque eu interagia muito com produtores. Inclusive, a família de hoje conhece a Jota Basso, quando eu cheguei no Mato Grosso, 26 anos atrás, ia lá na Jota Basso, conheço pessoas que, grandes amigos meus que estavam com 10, 15 anos profissionais na minha frente, que eu já olhava eles como exemplos, né. Então, qual que é a mensagem, né? Eu acredito muito em máquinas, acredito muito em sumos, acredito muito nisso assim, mas, acima de tudo, acredito em pessoas. São as pessoas que vão definir se essa máquina, se essa tecnologia embarcada é necessária, se esse insumo é o melhor ou não para a minha situação, né. São pessoas. E as pessoas trazem consigo o quê? Conhecimento, base científica. Só que aquela pessoa que traz conhecimento, base científica, então só essas são úteis? Não. Aquela pessoa que executa, aquela pessoa simples que está executando qualquer prática, ela é fundamental para você. E muitas vezes você, você deve ir lá perguntar para elas, porque talvez na simplicidade dela ela vai enxergar, ela pode enxergar aquilo que você, esse doutor, mestrado, isso, aquilo, CEO de alguma empresa, não consegue enxergar. Aquela pessoa pode encurtar caminhos para você. Então a mensagem é isso. Máquinas e insumos são fundamentais. Nós dependemos da condição meteorológica, né. Mas acima de tudo das pessoas. Ou seja, todas elas têm seu papel. Muito obrigada pela sua participação e por tirar um tempinho aí para vir até aqui o estande da Jota Basso, na Norte Show, para conversar e compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigada, viu? E olha, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o décimo primeiro episódio do nosso Pode Pantar. Você gostou desse episódio? Então compartilhe, comente, pode mandar também alguma sugestão de tema que você quer que seja discutido aqui nos nossos videocastos que a gente traz para você. E vale lembrar sempre, né, para enfrentar os desafios no campo, pode plantar a Jota Basso. A gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a Jota Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar. Um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes Jota Basso em parceria com o Canal Rural.